Deixa disso, eu nasci pra te amar Você sabe muito bem que eu vou voltar Se há saudade te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com mil pétalas de leão Deixe olhar no céu azul e dizer I love you O ciúme e essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar na solidão O que falta está dentro de você É só um pouco de fé e descobrir Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com mil pétalas de leão Deixe olhar no céu azul e dizer I love you Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar Amor, quando eu te falo É seu meu coração, é pra valer Amor, dentro dos meus olhos Estrelas só pra você Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com mil pétalas de leão Deixe olhar no céu azul e dizer I love you Como mil pétalas de leão Como mil pétalas de leão Deixe olhar no céu azul e dizer I love you Como mil pétalas de leão Deixe olhar no céu azul e dizer I love you E dizer I love you E dizer I love you